O ilícito pode adivir do indivíduo o uso de algemas. Manda ele sem aberto, corto lá. Se mentir, sairá a gemar de lá. Se mentir, sairá a gemar de lá. Passando pela detenção de desafetos por motivos pessoais. Vossa Excelência está confiando em que lá na frente, meu amigo? Porque deixa eu dizer uma coisa, isso tem consequências futuras. Até prisão, sem as cautelas legais. Eu vou pedir a prisão de vossa senhoria. Até prisão, eu vou requerer a Vossa Excelência, na forma da legislação processual, a prisão do depoente. Até prisão.